As novinhas de hoje em dia não querem nem saber de nada Elas veem o RV, elas querem jogar na cara Sabe que o menor é bravo e não rinde pra ninguém Nas amizades de hoje em dia não se vê Quem é quem? Traição e fofoqueiro Pra ele sem muito papo X9 a bandelão merece ser espancado Invejou-se o olho grande, vivei sempre de dois Me defendendo na igreja, me ajudando na igreja Pra aqueles que me julgou, hoje em dia eu quero a paz Não devo nada a ninguém, e nunca falo demais Andando de PCX, canal vinha na garota Me rola pelo DNA, a vista é a viatura Hoje em dia nesse mundo, vários me abandonou Agradeço meus amigos, aqueles que ajudou Nunca abandonei ninguém, e nunca fui atrás Tentando me dar valor, e nunca falo demais Agendo de falsidade, pra querer me derrubar Mas a RV da putaria, tá em outro patamar Esse, 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 esse é o 2B do DD As novinhas de hoje em dia não querem nem saber de nada Elas veem o RV, elas querem jogar na cara Sabe que o meu irmão é bravo, e não range pra ninguém Nas amizades de hoje em dia não se vê Quem é quem? Traição e fofoqueiro Pra ele sem muito papo X9 a bandelão, merece ser espancado Irrejou-se o olho grande, vivei sempre um hipótesmo Defendendo na igreja, me ajudando na igreja Pra aqueles que me julgou, hoje em dia eu quero a paz Não devo nada a ninguém, e nunca falo demais Andando de PCX, canal vinha na garota Me rola pelo DNA, a vista é a viatura Hoje em dia nesse mundo, vários me abandonou Agradeço meus amigos, aqueles que ajudou Nunca abandonei ninguém, e nunca fui atrás Tentando me dar valor, e nunca falo demais Agindo de falsidade, pra querer me derrubar Mas ao invés da putaria, tá em outro patamar